E aí, rapaziada, aqui, ó, Rafael, quer mandar uma mensagem pra mamãe hoje? Pô, pra mamãe, já mandei uma florzinha pra ela, tá ligado? Aquele chocolate, entendeu? Ela tá lá, agora ela tá lá descansando, dorme à tarde, que não é nem pro jogo. E você, aquele palpitinho pra nós? Hoje? 3x1. 3x1? Vai tomar um golzinho? Vai tomar um golzinho só pra... Só pra dar uma, aquela... 3x0, aí com 40x2 do tempo, os caras acham um golzinho ali, entendeu? Tranquilo, vai querer gente. Valeu, batata, tamo junto. E aí, Pepe, hoje... Ah, meu rapaziada. Hoje, como é que tu tá? Tá tranquilo? Tá, tá, 3x0 hoje. Bora, 3x0? Pepe, 3x0 pra nós hoje, Alain, aí, cruzeiro. É, meu ralão. É um ver, hein, rapaziada. Quanto cê falou, Pepe? Mano, eu vou juntar uns 2x0 hoje. Jogo em casa, a gente tem que pontuar, não tem jeito, brasileiro vai foda. Mas, em casa tem que fazer ponto, não tem jeito. Música Onde você vai, caralho? Ah, ele deu a volta. Da final de primeiro tempo, um juizinho, filha da puta pra falar. O português, claro, né, foi muito fraco, juiz fraco, não teve jogo, jogo parado mais 30 minutos, ele deu 3 minutos de acréscimo, é um grande lafranhudo, lafranhudo. Que defesa, hein, mano? Ah, caralho! Que importante ele bebe, o gol na hora certa. Importantíssimo, importantíssimo, na hora certa, o jogo tava difícil. Agora eu espero que abrem o caminho pra fazer o segundo e matar o jogo. Boa, boa, boa! Vai! 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 Tchau, tchau.